Apareceu do mesmo jeito. Um quadradinho? É? Deixa eu ver aqui. Agora que apareceu. Mais pra cá do que pra cá. Pois é, muito ruim pra você ter uma noção de espaço. Pra cá. É, mas aí você olha aqui, ó. Deixa eu ver se não gosta dele. Não consigo tá agarrando meus dedos. Gente, boa noite. Bom dia, né, pra Aline que tá no Japão. Mas boa noite pra você que tá chegando aqui na nossa live. Eu sempre digo que a live é nossa porque eu não faço nada sem vocês, né? E eu fico muito grata a Deus pelo privilégio de poder dar um pouquinho daquilo que o Senhor tem me dado. Através das lives e das aulas gratuitas. E esse congresso aqui, ele é, né, um grande exemplo do que é você conseguir dar uma aula gratuita e abençoar vidas, né? Então eu sou muito grata, Aline. Porque esse é o décimo e eu tô fazendo aniversário porque é o meu décimo congresso, tá, gente? Gente, desculpa aí que eu tô desde o começo. Deixa eu ver aqui. Bruna, Ivana, boa noite, Val, Flávio. Gente, quem for chegando, já vou pedir pra você já de cara, já ir compartilhando essa live. Que aí você me ajuda a ter um alcance maior na minha aula, né? E ajuda mais pessoas a chegarem aqui com a gente, tá bom? Boa noite, Simone, boa noite, Jaqueline, boa noite, boa noite. Gente, eu tenho muita coisa pra fazer e muita coisa legal pra fazer. Então eu não vou me estender muito nas minhas apresentações porque eu gosto de dar aula. Dar uma aula mesmo, explicando pra vocês tudo que eu vou fazer passo a passo. Então isso já demanda um tempinho. Então eu não quero me estender muito. Quero mais uma vez agradecer a Aline pela amizade, pelo carinho e pela porta, né? Que é o Top Class que se abriu há dez congressas atrás pra mim. Olha, gente, como eu tô a cara da riqueza, gente. É o décimo, amor. Tô fazendo aniversário aí. Tô de avental. Achou? Roselane, boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo. Gente, o link das minhas redes sociais eu vou deixar tudo na descrição da live, tá? Então tem o meu canal do YouTube pra você, depois que sair da minha live, não é pra você sair agora, hein? Depois que acabar minha live, você vai lá e vai clicar e vai se inscrever, vai assistir meus vídeos. Vai dar aquela força pra professora. Tá bom, gente? Vamos lá. Eu tô aqui pela Ana Paula Almeida. A Ana Paula Almeida é minha parceira, né? Patrocinadora também do Congresso Up Class. Eu tô aqui representando a Ana, mas eu tenho outros parceiros que também fazem parte do Congresso. Enfim, também tô representando todos eles com o maior prazer. A Ana Paula, gente, ela tem um site que é www.agmsalmeida.com.br. É um site de pra confeitaria. Lá você encontra absolutamente de tudo pra confeitaria, tá, gente? Você que trabalha com pasta, com doces, com bolo de chantilly, tudo você vai achar lá no site da Ana. Tem espátulas, moldes, uma infinidade de coisas. Eu costumo dizer sempre que lá é o nosso shopping, né? Esse negócio de comprar roupa e maquiagem é pros fracos, gente. O confeiteiro gosta de molde, cortador e essas coisas. Então vamos, que eu quero que você veja um pouquinho do que tem na loja da Ana aqui nessa live de hoje. Eu vou fazer duas coisas em uma pra vocês, porque vocês merecem, tá? E, mais uma vez, eu peço, compartilhem essa live pra ajudar o pessoal a chegar mais a ver. Tá bom, gente? Gente, obrigado por me abençoar com a sua presença aqui na minha aula de hoje. Gente, vou mostrar de pertinho, meu esposo vai filmar pra vocês de pertinho, um pouquinho dos moldes que eu tenho de novidade de Natal da AGMS Confeitaria. O Instagram deles é arroba agmsconfeitaria, tudo junto. Mas ele vai chegar aqui pertinho pra mostrar, ele vai mostrar pra vocês também o site e o zap. Esses moldes são algumas novidades de Natal, tá? Ela tem vários outros modelos de molde no site dela, mas esse aqui é específico pro que eu vou fazer hoje. Então, aqui. Então tá mostrando aqui pra vocês um pouquinho do que eu vou usar hoje, tá? Mas você clica lá depois pra conhecer um pouquinho do site dela e ver as novidades legais que tem lá. Inclusive essa forma aqui que eu parti em dois, tá, gente? Que ela é assim, ó, grandona. Só que pra facilitar, a gente cortou ela, tá? Que eu vou usar ela hoje aqui com vocês também pra fazer um topo de bolo maravilhoso. Então, vamos começar, né, filha? Já vai preparando aí o mistério aqui pra mim. Gente, vamos fazer uma árvore de Natal de chocolate. Toda de chocolate, cheia de decoração em pasta americana. E se você, no decorrer da aula, tiver dúvidas, boa noite, Pelúria, Mônica, Maria e aí uma boa noite pra todo mundo que tá chegando aqui comigo. Aqui não tá aparecendo nem quantas pessoas tem. Não sei se parou. O que que houve aqui? Não mandando pra ir. Mãe. Pode derretejar? Isso, pode derretejar. E eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui, ó. Enquanto isso, enquanto a minha filha vai derreter o chocolate, que eu fiz assim, gente. Eu adiantei algumas partes, eu adiantei algumas partes pra vocês, do chocolate, pra gente não demorar, tá? Então, eu já deixei algumas partes prontas, ó. Vou chegar bem de pertinho, que é pra você ver que tem um frisadinho na nossa árvore, em cada pedacinho dela, ó. Tá vendo? Essas são as partes da árvore que tá aqui nesse acetato aqui, ó. Eu já fiz já. Como que você faz isso, Jéssica? Vamos lá. Gente, eu usei um chocolate fracionado de boa marca. Eu, particularmente, eu gosto muito, é do Norcal, tá? Então, você derrete o chocolate fracionado no micro-ondas de 30 e 30 segundos, ou em banho-maria, se você preferir. E vai encher toda essa cavidade. Esse aqui, você vai encher por completo, até a bordinha. Só não pode deixar ficar passando aqui, ó, pra não ficar aquelas rebarbinhas feias, tá? Mas você vai completar todas essas partes aqui. Pode ver que ele tem uns lacinhos, se você quiser também fazer tudo de chocolate, você tem aqui umas opções. Mas essas aqui são as partes pra encher de chocolate, tá? Você pode fazer o chocolate branco, pode tingir, pode fazer tudo direitinho. Aqui eu fiz ela pra fazer uma árvore branquinha, que eu acho diferente. Mas a base dela, ó, ela tem todas as partes, mas ela também vem essa parte que é a base pra você colocar num passo a árvorezinha. Tá vendo? Tem presentinho, ó. Se você quiser fazer toda a decoração dela de chocolate, aqui tem uns presentinhos. Isso aqui também é a parte da árvore, tudo pra preencher. E a gente vai fazer essa parte que é pra eu mostrar pra vocês como que a gente faz isso, tá? A gente faz... Derrete o chocolate como eu disse a você. Tinge ele se você quiser. Jéssia, qual corante, gente, eu vou sentar aqui que eu acho que fica mais fácil pra todo mundo. Até porque eu vou mexer com o negócio que tá abaixado. Filha, dentro dessa bolsinha tem um corantezinho em pó que eu comprei. Você vai usar corante para chocolate, mas eu quero te dar um pulo do gato agora legal. Que eu já fiz, testei e dá certo. Mas não é pra você fazer isso sempre pra tingir... Por exemplo, o cliente te mandou um modelo exato. Você precisa daquela cor no chocolate, você compra o corante pra chocolate, tá? Mas eu já usei os pós pra decoração da Fast Vida, não sei se vocês conhecem, pra tingir chocolate. Vocês acreditam que eu fiz isso? Eu peguei um corante, um pó pra decoração... Deixa eu pegar um aqui pra você entender. Deixa eu falar. Não é glitter, tá? É pó pra decoração. Eu peguei aqui, ó. Vamos supor. Não é que eu vou pegar um pó dourado e vou tacar lá e ele vai ficar dourado não, hein, gente? Ih, nesse aqui só tem glitter. Não é a glitter que eu queria, é pó. Bota tudo na outra gavetinha. Quer que eu peguei um? Deixa eu ver se aqui... Aqui tem. Ó, tá vendo esse aqui? Esse aqui é o pink. Ó. Ele é pó pra decoração. As pessoas têm muita dificuldade com isso, tá? Corante em pó é uma coisa. Pó pra decoração é outra. Mas eu já peguei esse pó e coloquei no meu chocolate branco derretido pra conseguir um tom de rosa. E dá super certo, tá? E não desanda o seu chocolate. Mas existem o que é mais indicado pra você comprar corante próprio pra chocolate. Eu vou tingir só pra vocês verem como é, tá? Todo o procedimento. Olha. Aqui, ó. Gente, até esse bó rosa aqui também vocês encontram lá no site da Ana Paula Almeida, tá? Aqui, ó. De 30 em 30 segundos, um chocolate fracionado branco. Ó. Derreti ele todinho. Tá vendo? Faço assim pra ver se não tem pedacinho. O chocolate branco é um pouquinho mais chatinho de derreter. Tem que ter muita paciência pra não queimar ele, tá? E aí, como que eu faço? Minha árvore é toda branquinha, tá, gente? Eu vou fazer a base dela verde só pra poder dar uma cor pra você entender como é que faz o processo, tá? Mas quando você fizer a árvore branquinha, você faz tudo branquinho que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Mas dá pra fazer com chocolate preto também, fazer um detalhe... Eu tenho aqui um... Abre aqui, filha, pra mim, por causa da minha lua. Esse aqui é corante em pó hidrossolúvel, que também serve pra chantilly, tá? É um corante em pó. É diferente do pó pra decoração. Tá ok? Ele é mais concentrado. Um fio ou coisa assim, filhas? Tá com o seu dente, né? Puxa assim no dente pra ele. Puxa no dente, né? Acho que ele tava lacrado ainda. Segura ali que aí, papaiá, pra você. É um corante em pó lipossolúvel. Lipossolúvel é porque você pode usar ele pra tingir chantilly também. Assim como a gente vai usar aqui agora no chocolate pra você ver como é que fica. Dá aqui. Abriu uma brechinha, tá bom pra mim. Não, abriu. Tem que furar a faca. Cadê minha estequinha? Consegui. Tem uma estequinha aqui? Consegui. Conseguiu? Dá aqui pra mim. Ele é verde, tá? Ó. Ele é um corante em pó lipossolúvel. Lipossolúvel. Aí eu vou botar pouquinho. Meu chocolate branco derretido. Pouquinho porque eu quero ver como é que ele vai se comportar, né? A cor dele, como é que vai se comportar. Jéssica, posso pegar corante em gel de chantilly pra tingir chocolate? Olha que verdinho já, ó. Tá vendo? Olha que verdinho bonitinho já. Tá clarinho porque vocês viram que eu botei pouquinho. Outra dica que eu dou pra vocês, pessoal. Quando for derreter chocolate branco, não derrete um quilo de uma vez, não. Que ele é mais chatinho. Derrete ele aos pouquinhos. Eu vou deixar ele clarinho, gente, porque a nossa árvore é branca. Aí pra não ficar muito... Aí eu vou dar esse contraste. Mas já deu pra ver que ele tá, ó, um verdinho clarinho bonitinho, tá vendo? E eu fiz isso com corante em pó lipossolúvel, tá? Mas existe no mercado os corantes próprios pra chocolate. É que eu queria mostrar aqui a vocês. Como é que funciona aqui. Então eu vou deixar assim, esse verdinho clarinho mesmo. Forma de acetato não precisa você untar ou fazer nada do tipo, tá? Você só vai preencher aqui, ó. Com cuidado, aos pouquinhos. E vai fazer assim, ó. Vou chegar pra cá por causa dessa parte aqui. Ó. Quando você faz isso de bater, você tira o ar do chocolate que tá embaixo. Vou botar mais um pouquinho, que eu acho que ainda pega mais um pouquinho. Que é pra ficar grossinho. Não, posso só deixar passar aqui, ó. Que aí fica com aquelas rebarbinhas feias que a gente não quer. Jéssica, depois que eu fiz isso, o que que eu faço? Então vamos lá. Vou te ensinar duas coisas. Primeiro, se o seu chocolate você acabou de tirar e ele ainda tá muito morro. O correto é você esperar ele dar uma cristalizada aqui primeiro. Pra depois cristalizar é quando ele começa a dar aquela secadinha. Depois que ele dá essa secadinha, que ele esfriou, você bota na geladeira até ele ficar opaco, tá? Opaco pela forminha, você vai ver. Se o seu chocolate tá aqui, você tá manuseando ele pra lá, pra cá, pra cá. E ele não tá quente, ele tá friozinho, tá mole ainda, mas tá frio. Aí você pode fazer e já botar direto na geladeira. O Juju vai botar lá pra mim. E vai trazer o chantilly. Enquanto a gente faz uma coisa, a gente já faz outra. Eu vou botar esse rastinho aqui, dentro de um saquinho. Gente, eu tô com luva. Por quê? Porque também é outra dica. Quando a gente vai mexer com chocolate, principalmente pra venda, pra cliente, pra não ficar com a sua digital, usa uma lubinha, tá? Essas lubinhas são baratinhas, descartáveis e tal. Não tem problema. Isso. Pega as espátulas também pra mim. Aí aqui, ó, eu vou botar aqui no saquinho, meu chocolate. Porque eu vou usar ele depois pra gente colar e montar nossa árvore, tá? E aí eu vou usar esse aqui verdinho mesmo, que já tá aqui. Vou botar no congelador só pra agilizar pra gente o nosso processo, tá? Essa árvore, gente, eu vou usar ela de topo de bolo, que eu vou fazer aí numa decoração maravilhosa pra vocês. Rápida e simples e linda. E vou mostrar pra vocês que essa árvore você pode fazer como eu fiz. Usar como topo de bolo e agrega valor no seu trabalho. Ou você pode vender na unidade. Faz uma embalagem de acetato com lacinho, tudo bem bonitinho pro seu cliente, você vende ele na unidade. Quando a gente terminar de montar nossa árvore, eu vou pesar ela pra você ver quanto de chocolate nós gastamos. Por que você vai fazer isso, Jéssica? Por que, por exemplo, você comprou a barra de chocolate a 40 reais. E aí você gastou tantas gramas de chocolate pra fazer a árvore, você vai saber quanto de dinheiro você gastou na árvore. Entendeu? Todo mundo entendendo direitinho. Somos todos top class. Isso aí, né, Ivi? Dani, Simone, Clemente. Gente, tem que compartilhar muito, assim, ó. Muito, muito, muito. Até pra quem não puder ver agora, ver depois. E se você perder algum detalhe, você pode rever. Porque quando a gente compartilha, fica salvo pra gente no nosso Face, né? Então vamos lá, ó. Enquanto lá não tá pronto. Gente, outra coisa que tem no site da Ana. Olha isso aqui, gente. Olha essa bailarina maravilhosa da Ana Paula Almeida. Super resistente, o vidro temperado. Gente, esse vidro, as pessoas sempre me perguntam, ele é grosso. Dá pra ver a espessura? É um vidro temperado grosso. Essa bailarina não é sensível. Tem gente que fala assim, ah, vou comprar a bailarina de vidro. Ela é bonita, mas ela é sensível. Ela aguenta peso, tá? Ela aguenta peso. Ela é super resistente. Além de linda, né, gente? Olha que coisa linda. E olha o giro dela. E não é porque é bolo de isopor, não. Porque eu vou mostrar bem uma coisa pra vocês. Meu bolinho aqui é de treino, tá? De treino, de aula. Ah, Jéssica, mas eu vou treinar com o bolo de isopor. Ele fica escorregando na hora de eu passar a espátula. Então anota aí, gente. Até os confeiteiros que estão aí na aula que ficam nesse perrengue com isopor que ninguém merece. Ó. Ó o segredo. Vou mostrar rápido, hein. Porque é muito importado essa técnica. Ó. Cimento, galerinha. Cimento, argamassa. O que você tiver. Cimento branco, gesso. Faz um buraco, cavuca o isopor. Enche de cimento, deixa secar. Seu isopor vai ficar com peso de bolo. Gostaram da técnica? Isso é importante pra gente treinar. Cadê aquele paninho meu que eu usei aqui agora? Pra empalhar ali. Tá indo? Tá indo? Que é pra ganhar peso. Então, ó. Vamos fazer aqui. Vamos, vamos, vamos. Pra gente não demorar muito. Que ainda tem aula maravilhosa da Simone Teles depois da minha. Você não pode sair daqui não, hein. Deixa eu limpar aqui que meu amor ficou manchão aqui. Enquanto o chocolate da gente não fica pronto, olha, gente. Eu já bati aqui um chantilly. Pra adiantar a nossa live. Eu botei ele na manga de confeitar. Que é pra agilizar o processo aqui de espatular, né. Tá muito tempo. Nem sei se ele ficou duro. Eu tenho que mexer ele. Vou passar uma camadinha fininha aqui no nosso bolo. Sem muita regra. Sem muito... Essa dica, gente, de você botar com o saquinho é legal. Por quê? Porque às vezes a gente botando com a espátula direto no bolo, um lado fica com mais chantilly, o outro fica com menos chantilly. E aí você fica naquela de querer acertar, depois fica arrancando chantilly e vira uma bagunça, né. Assim não. Você vai passar ele todo. Ó, é assim. Vou até girar pra cá pra você poder ver. Não sei se eu vou conseguir girar. Ó. Você aperta. Tá dando pra ver aí direitinho? E aí você vai fazer. Não precisa ter muita regra, não. Tô com a mão tremendo que o saco é muito grande. Eu tô girando pro lado contrário que eu costumo. Isso aqui é só pra você espalhar no bolo, tá. Ah, Jéssica, mas tem pedaço que ficou sem. Não tem problema. Você volta lá. Não vou me preocupar de deixar lisinho, retinho, porque eu vou fazer um negócio aqui, um truque aqui com vocês. Vocês vão ver. Vou só alisar aqui. Vocês já vão ver o que eu vou fazer. Tô sujando tudo aqui. Se vocês tiverem perguntas, tá, gente? Pode fazer. Se quiser depois me chamar lá no direct do Instagram também com alguma dúvida, eu respondo, tá? Nas minhas redes sociais, quem me segue sabe que eu respondo mesmo. Pode me chamar. Só peço pra ter paciência, que se demorar um pouquinho... Mas eu respondo. Não vou passar com excesso, porque ainda vou fazer um negocinho aqui em cima, legal. Ju, traz esse bowl aí rosa pra mim, com o chantilly, pra eu limpar. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu já deixei mais ou menos proporcional o que eu vou fazer. Não. E aí aqui a gente vai agora alisar. Pra alisar, gente, se você não tem muita experiência, eu sempre recomendo pros meus alunos o seguinte. Existem vários modelos de espátula, mas essa aqui é quadradinha, ela é melhor pra você que quer deixar, que tem aí como meta deixar um bolo liso, tá? Por quê? Porque você vai encostar aqui e não vai ter como deixar ele afunilado, né? Pra lugar nenhum. Então ele tá encostado aqui, ó. Tá vendo? Totalmente encostado. O que eu vou fazer? Essa mão aqui vai trabalhar, que vai girar a bailarina e essa vai ficar parada esperando aqui só a coisa toda acontecer. Não tô conseguindo ler o comentário, gente, senão eu vou parar aqui e aí a gente vai demorar. Pode ver que já tá ficando lisinho, ó. Deixa a gente ler bem batidinho. Gente, não é pra apertar a espátula, tá, gente? Aqui, quanto mais giro você der, mais ele fica liso. A Simone pediu pra avisar que não tem mais a live, que ela foi adiada por motivos de força maior. A Simone Teles? Uhum. Ah, tá. Então tá bom, Cílio. Ó, olha aqui a lateral que já tá lisinha. Gente, olha essa espátula aqui, espetáculo, que eu já parei, ela tá rodando, tá metida. Muito metida, né? Espátula. Ah, bailarina. Não vou fazer espátula? Tá lá. Eita, Glória. Agora aqui. Não vou me preocupar em deixar lisinho, mas vocês já viram que uma boa bailarina ajuda nessa hora, né, gente? Filha, chocolate. Tô fazendo aqui, mas tô atenta lá no chocolate. Ó, outra dica. Limpa a espátula pra você usar, porque se o chantilly daqui já tiver ressecado, quando você botar ele aqui, ele vai puxar esse aqui tudinho. Vai estragar todo o seu trabalho. Então vamos só acertar a quininha. Olha que quininha perfeita. Gente, no site da Ana tem espátula também, de todos os modelos que eu tô usando pra vocês aqui, tá? Ainda não é pra luz. Me dá o papel. Esse é dois de cima, só. Aí aqui, ó, vamos tirar aqui, ó, a belinha. Isso pra deixar ele lisinho, tá? Se você quiser deixar aqui na imperfeita, que também o pessoal usa muito, tá na moda. Esse bolinho, ele vai receber de presente a nossa árvore de chocolate. Ó, pra limpar o cantinho sem esbarrar no bolo, porque você já viu que ele tá todo quinadinho lindo, parece até um isopor na minha frente, né? Então é assim, ó. Você bota devagarzinho, gente. Ó. E vai só girando a bailarinha. Que aí você limpa a bordinha sem estragar o seu bolo. Gente, olha que maravilhoso esse bolo. Lisinho, quinadinho. Perfeitinho. Tem gente que diz que não consegue de jeito nenhum fazer essa quina, né, gente? Mas eu vou falar pra vocês que essa quina... Eu vou tirar aqui um pouquinho da minha roupa. Trabalhar com chantilly não dá certo, não. Obrigada, Rose. E eu vou ensinar, gente. Vocês sabiam que antes de eu ser confeiteira, eu era professora de educação infantil? Dá pra aula pros meus bebezinhos, que eu sinto falta deles. O nome disso? Ah! Papai Narina? Que ela fica girando, né? Gente, olha. Isso aqui é papel arroz. Eu tinha aqui uma folha com três pedaços. Outro pedaço tá lá. Com três pedaços, que é uma fivela, um cinto de Papai Noel. O que eu fiz? Eu cortei ainda no saquinho, que é pra tesoura não entrar em contato com o meu papel, né? Se você não quiser, é só uma... Eu cortei pra fazer, separar o cinto. E vou botar o nosso cinto aqui do Papai Noel. Vou botar de frente pra mim, tá, pessoal? Mas, ó. Só encostar. Não afunda. Ó. Abraçou. Parou. Vou virar pra você. Ó. Olha que bonitinho, gente. Filha, traz esse rechinho de chantilly pra mim e outro bacia. Olha que gracinha, ó. Vou fazer aqui só a frente dele, que é pra gente não perder tempo. Só esse? Isso. Aqui, ó. Agora a gente vai fazer outra coisa que eu vou ensinar a vocês, que eu sei que é o terror de muita confeiteira. O chantilly vermelho. O chantilly vermelho. Quem tem medo dele? Parece o lobo mau, né? Tá em pé aqui. Deixa eu chegar no bolinho pra cá. E vou botar aqui o chantilly branco. Ah, mas aí você... É fácil pra você, Jéssica. Porque você já vai fazer mistura de cores. Não vou, não. Não vou, não. Vou botar só uma cor aqui. Pega um saquinho, né, Bico? Bico 21 pra mim, não. Deixa aqui. Depois eu solto. Pega um saquinho pra mim, né, gavetinha? Pega um saquinho pra mim, né, gavetinha? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um corante vermelho. Eu gosto de tirar assim que é mais rápido. Obrigada. Um corante vermelho extra forte, tá? Esse aqui é vermelho morango extra forte. Direto no meu chantilly branco. Qual o segredo pra fazer o vermelho, Jéssica? O segredo pra você fazer o vermelho é você ir fazendo de pouca em pouca quantidade. Os meus alunos, eles pecam, ó. Já ficou. Nem terminei de mexer, você já viu que vai ficar vermelho, ó. Tá vendo? E eu botei um pingo de corante. Então, não corre risco de amargar, porque é inadmissível isso, né, gente? A gente vai fazer um bolo gostosão, todo bem recheado, todo trabalhado no recheio. E depois você vai vir e vai dizer pro seu cliente que ele tá amargo. Ninguém merece, né? Então, primeira dica. Pouco chantilly de vez. Segunda dica. Vou botar só mais um pouquinho. Pra ele ficar bem mais. Cores escuras abrem até três tons depois de um certo tempo de descanso. Não necessariamente você vai deixar isso aqui descansar. Você tá fazendo o bolo ali na hora, você vai fazer e vai decorar. Depois de umas meia hora que você decorou o seu bolo, você vai sentir que ele escureceu o tom. Olha aqui. Tá dando pra ver na imagem que tá vermelho já? Porque o bolo é rosa, né? Não sei se tá dando pra ver. Aqui perto do branco. Deu pra ver? Tá vermelho? Já tá bem vermelho. Aqui que eu vou fazer. Vou botar o meu bico. Esse aqui que eu vou usar, ó. Direto no saquinho. Eu corto o saquinho. E boto ele aqui direto. Tá vendo? O que não pode acontecer é o saquinho tampar essa cerdinha aqui, ó. Ele tem que ficar pra trás, tá? Então eu boto aqui o bico que tá já pequeno na cerdinha. Depois eu quero outro saquinho. Eu vou fazer outra coisa aqui. Enquanto isso. Vai deixando o seu coraçãozinho. Não tô conseguindo ver vocês aí. Dani, amiga! Dani, compartilha a live, Dani. Pensei que você não ia vir, Dani. A pessoa não ia me no chantilly. Todo mundo sabe que esse bolo é fake, né? Então tá. O que que eu vou fazer? Vou fazer umas rosetinhas aqui. Aqui, filha. Vem aqui pra esse lado aqui. Pra você pegar pra mim. Pegou o verde pra mim? O corante verde? Não. Eu vou fazer umas rosetinhas aqui embaixo e aqui em cima que é pra fazer o acabamento do papel, tá? Isso. Obrigada. Gente, sempre tem que ter esses paninhos assim perto na hora de trabalhar com chantilly. Por quê? Deixa eu ler um comentário aqui. A Deise Cavalheiro tá dizendo, misericórdia. O Face já me bloqueou só porque compartilhei a live. Eita perseguição. Fui curtir um comentário aqui e não conseguir bloqueio. Então, mas o bloqueio do comentário não é por causa de você não, amor. O Facebook tá dando um stiltzinho aí esses dias com a gente aqui do congresso. Mas a gente é brasileira. Não desiste nunca. E você vai assistir e vai compartilhar assim mesmo, né? Vou fazer aqui um acabamentinho. Aí sabe o que você faz? Já que você não pode curtir o comentário, você comenta e comenta mais e mais e mais. Quanto mais a gente comentar, a gente deixa o Facebook com raiva da gente que ele tá tentando bloquear e a gente não tá desistindo de fazer as nossas lives. Ah, tá pensando o quê? Ó, vou fazer aqui umas pequenas rosetinhas. Meu filho tá rindo de mim ali, ó. Porque eu tô... Vou fazer aqui umas pequenas rosetinhas na parte de baixo, tá? Eu vou virar pra vocês depois. A rosetinha é porque eu não vou conseguir fazer de um jeito que vocês consigam ver legal. Vou começar por aqui. Eu acho que dá pra ver por aqui se eu fizer assim. Tá dando pra ver aqui, né? Pra chegar nem tão perto não. Só pra o pessoal entender. Se ficar torto, vocês entendem, né? Aperta, gira... E para do lado de cá. Por que eu parei do lado de cá? Porque aqui eu vou começar a próxima. Gente, eu preciso virar pra mim. Tá ficando livre isso. Credo. Não dá pra fazer um bó sem virar não, gente. Tem que virar pra mim. Quando você for fazer em casa, você faz isso que eu fiz, hein? Você senta num lugar... Aqui, filha. Vem pro quê? Senta num lugar de frente pro bolo e faz de frente pro bolo, tá? Pra ficar tudo certinho. Afinal de contas, você quer vender, né? Ana! Ainda nem comecei a árvore, Ana. Chegou na hora certa. Já mostrei pra galera a nossa bailarina nova, chique, erérrima. Que eu tô me sentindo criança quando ganha presente novo. Minha filha até riu de mim, que eu fiquei girando a bailarina quando ela chegou. Aí eu falei, gente, deixa eu me sentir com a minha bailarina, por favor. Dá senso. O site é www.agmsalmeida.com.br Esse tipo de papel arroz, gente, você tem que ir em lugar que faz pra você pedir pra ele fazer pra você. E aí você dá a dimensão... Olha que bonitinho. Você vai dar pra ele a dimensão do que você quer que ele faça. Com quantos centímetros você quer o cinto e essas coisas, tá? Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Bombar esse negócio. Vou fazer aqui em cima também, ó. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui dando força, compartilhando, viu? Vamos dar uma volta no Facebook, hein? Você achou que a gente ia parar? Ele não conhece a gente, né? Já somos 103. Já somos 103? Ah, moleque, viu? Falei que a gente ia dar a volta no Facebook, menina. Que isso? Deus tá nesse negócio? Tô sozinha, não. Vamos fazer aqui em cima, ó. Aqui em cima eu vou fazer assim, olha que legal. Gente, ele tá há muito tempo já aqui sem mexer, ele vai ficar meio... Vou fazer, ó. Aquele que todo mundo pergunta como faz, ó. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E a bailarina mexendo, ajudando todo mundo. Coisa linda. Em cima eu vou fazer todo o rodapé. Porque senão na foto vai ficar feio. Olha, gente, olha, não, gente, olha, não, não. Tem que olhar, gente. Fazer assim, ó. Coisa linda de vermelho. Cadê o chocolate? Vamos lá. Agora vocês vão ver, ó. Vamos só fazer o verdinho aqui. Pra fazer a beiradinha. Cadê, filha? A colher você botou aqui de volta? Tá. Mais fácil mexer com a colher, que fica menor. Agora eu vou fazer um verdinho. Pra gente fazer umas folhinhas aqui. Mesmo esquema, tá? Se eu chegar pra lá, tá... Vou atrapalhar aqui meu cenário lindo. Também tô fazendo... Aqui é verde, verde normal, tá? Verde folha, nem verde nada não. É verde normal. Aqui, se você quiser dar uma quebrada nele... Filha, eu precisava de um leite condensado, que aqui ficou duro. Deixa eu te ver. Tá muito tempo sem mexer. Ficou pôr. Se você quiser dar uma quebrada nele, mas só se você quiser, você bota uma gotinha de marrom. Eu aqui não vou botar, porque a cor do Natal é verde mesmo, né? Verde, verde. Então, eu não vou me preocupar de botar. Gente, pra fazer folhinha, eu acho que não vai nem precisar, porque eu tô botando corante no hidrator. Vou ensinar uma coisa pra vocês legal, quando a gente for fazer folhinha. Só me dá um saquinho. Dá, mamãe. Obrigada, filha. Vamos tampar a marca, que ninguém conhece essa marca. Só um pouquinho. Vou ensinar uma coisa legal pra vocês, quando vocês quiserem fazer folha. Que é pra dar uma nuançazinha brotinha. Vou pegar aqui um pouquinho. Folha. Tem dois tipos de folha. Eu acho o outro aqui pra mostrar pra vocês. Tem dois tipos de bico folha, tá, gente? Não sei se vai dar pra ver, se é melhor eu botar aqui na frente, assim. Assim, né? Não, assim? Esse que parece um biquinho de pato, e esse que é cortadinho. Os dois fazem folhinhas lindas, tá? Mas eu vou usar esse de biquinho de pato, que eu gosto dele. Sou apaixonadinha nele. Cadê a tesoura, Ju? Você tirou daqui? Vou usar esse aqui. O que eu vou ensinar vocês? Quando você for fazer folha, você já tingiu a cor que você quer. Você vai botar mais um pouquinho de corante. E, ó, não vai misturar totalmente. Você vai deixar ele assim, ó. Ó. Assim, sem misturar. Porque quando você botar ele lá, ele vai fazer uns detalhezinhos que vai dar uma naturalidade legal. É, Facebook gosta de complicar a vida da gente, né? Mas deixa na frente, amigo. Quando Deus tá no negócio, não tem Facebook certo. Vou pegar o meu verdinho, vou botar aqui. Vou botar pouquinho, porque é só pra fazer umas folhinhas. Pra fazer um acabamento bonitinho. A gente pode ir tirando até essas coisas aqui, de outro lado aqui. Que aí eu vou, ó, agora trabalhar com... E aqui eu vou só fazer folhinha, tá? A folhinha é assim, ó. Vê aqui, moça, se você consegue pegar o fazê. A folhinha, o biquinho tá assim. Você aperta, para de apertar e puxa. Se você quiser, você pode fazer uns trenzinhos assim, ó. Deu pra ver? Ficou uma folhinha. Ó. Agora eu vou virar pra mim, pra gente ir mais rápido. E ganhar um tempo. Gente, eu tô fazendo esse bolo aqui, direto na bailarina, né? Mas você não vai fazer um golpe desse, não. Você vai fazer um pratinho pro cliente. Gente, vocês viram que pouquinho corante que eu usei aqui pra fazer esse vermelho? E aí, gente, pra mim? Eu fico no silêncio, eu fico aguminhado. Vocês têm que falar. Vou fazer em cima também. E aí? Alguém? O Facebook tá segurando até comentário. Não tem problema, não. Eu sei que meu povo tá aí. Tem algum tom de coraçãozinho. Isso aí. Então, vocês estão falando comigo. Coraçãozinha, como se vocês estivessem falando. Comigo. Opa. O que? A mãe tá mandando coração pra mim, irmão? Meu marido tá mandando coração pra mim, gente. Vocês não tão vendo. Ainda jogou ainda. Pessoa, Jeová. Já vou virar pra vocês verem como é que tá ficando, tá? A Kevlin pediu pra você mandar um oi pra ela. Quem? A Kevlin. Kevlin? É. Oi, Kevlin. Beijo. De onde você é, Kevlin? Fala pra gente. De onde você tá me assistindo? A Simone Teles. A GMS. Melhor site do Brasil. Melhor site. Gente, é um shopping. Você não tem noção. A gente fica doida quando você se engossa. www.agmsalmeida.com.br Na hora que você falou, a Nínico escreveu o site. Olha que gracinha. Claro que eu tô fazendo com uma pegada feminina. Afinal, a gente é dessa, né? Então, vamos tirando aqui, Ju. As coisas que agora eu vou botar o meu bolo aqui do meu lado. Porque ele vai ficar esperando. O mistério acontecer aqui. Tira aqui, filho. Tá, Rose. Isso aí, Dani. Apaga o fogo da panela, não, Dani. Dá pra terminar. Bota o fone aí. Rose, você é muito top. Obrigada pela humildade. Nos ensinar. Deus abençoe sempre. Amém. Adoro ensinar. A palavra de Deus... Eu sempre digo isso nas minhas lives. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E tem uma lei que não falha. É a lei da semente. Então, isso que eu tô fazendo aqui é uma semente. Então, eu vou colher. O que o senhor tá vendo. Então, vamos voltar pra nossa árvore, gente. Vou botar aqui, ó. Uma folhinha de papel manteiga. Cadê o chocolate lá? Esse aqui, esses dois. Esse aqui, esse aqui. Cadê o chocolate? Vou botar o outro pro lado de cá. Acho que ainda dá pra ver. Fica aí, que você tá lindo. Cara da riqueza. Lindo, parabéns. As coisas ficaram lindas, né? Gente, se ele fosse só assim, do jeito que ele tá aqui, tá dando pra ver? Chega assim, então, pra ver ali. Vamos pra ver ali. Ó. Se ele tivesse só assim, ele já não tava lindo pra botar na nossa mesa? O chocolatinho. A gente, ó. Pra desenformar chocolate. Agora é outra etapa do chocolate que eu vou ensinar pra vocês. Papel manteiga. Tá? Esse papelzinho aqui, manteiga, que a gente compra em mercado. Por quê? Porque quando a gente tira de lá, a gente vai tirar ele daqui. Ele vai dar uma suadinha. Coisa pouca. Por isso que é importante você respeitar se ele estiver quente. Não colocar direto na geladeira. Nada disso pra ele não suar excessivamente. Aí você perdeu o ponto dele, tá? Principalmente se for o preto, que ele tem um brilho. Você precisa ter o papel manteiga pra deixar ele ali naquele tempo descansando. Aqui, ó. Vou tirar o nosso... Ele saiu sozinho, viu, gente? Não fiz nada. Eu já tava até solto. Essa é a base que a gente fez, ó. Eu fiz ela verdinha, clara, só pra vocês verem como é que tinge. Agora, filha... Preciso de que esquente isso aqui pra ele derreter. Me dá esses negocinhos. Depois que eu montar ela toda, eu vou pesar ela pra vocês verem também. Olha aqui, gente. Essas coisas todas aqui, tirando essa estrela. Vem. Essas coisas eu fiz com esses moldes que estão aqui, ó. Que o meu esposo mostrou pra vocês da Ana, ó. Eu fiz e depois fui passando dourado. Aí pintei. Olha que coisa linda. Pra que que eu fiz isso? Pra gente colocar na nossa árvore. Que a árvore de Natal tem que ter enfeite, gente. Tem que ter uma bela estrela, mas também tem que ter enfeite. Sim ou não? Então eu usei... Tem aqui que eu nem usei. Esse aqui da árvore eu nem usei. Tô pensando em usar ele agora. Fazer uma árvore aqui pra vocês verem como é que usa. Cadê a pasta? Pega, filha, pra mim uma pastinha. Então tá aqui a minha base. Jéssica, eu fiz... Obrigada. Aqui, ó. Aqui. Eu fiz e aí ficou cheio de rebarba. Que essa aqui tá até um pouquinho. Eu não sei se dá pra ver. Parece um CD, né? Dá pra ver a rebarbinha? Você vai fazer com uma faquinha? Isso aqui, ó. Ó. Uma estequinha, né? Uma faquinha. Uma coisa que você tiver. Só pra tirar... Verde. Só pra tirar a rebarbinha, tá vendo? Ó. Pra ele ficar todo certinho na hora de você deixar ele em pé. Pegar uma pasta aqui que eu vou mexer no molde só pra vocês verem como que é fácil, como que agiliza a nossa vida. E dar uma pontinha de amarelo. Uma pasta solvadinha, só um pedacinho de nada. Lindo os enfeites, né? O pessoal gostou, amor. Mostra de novo. Gente, isso aqui eu fiz agora de tarde, com os moldes da Ana. E vou mostrar pra vocês como é que faz, ó. Tá vendo aqui, amor? Esse aqui você pode ficar de pertinho. Você vai precisar de uma estequinha, tá? Aqui eu tô com essa em cima da mesa, eu vou usar essa mesmo. Se você ainda não tem estequinha, se ainda não for no site da Ana, você pode usar uma faquinha. Eu vou pegar uma micro, mini bolinha de amarelo e vou botar aqui onde seria, onde vai ser a nossa estrela. Ó. A estrelinha da minha árvore. Porque se eu botar o verde agora, a estrela não vai ficar amarelinha, vai ficar verdinha. Não pode. Botei. Agora eu vou pegar um pouquinho do meu verde. Mesma coisa, tá? Sovadinho, porque se não tiver sovado, tiver rachado, vai aparecer os rachaduras na árvore. Isso não é legal. E, ó. Pode até botar uma bolinha marrom aqui, se você quiser, pra fazer a perninha dela. Acho que eu botei até muito. Deixa eu tirar o excesso. Gente, é só isso. Eu tô apertando com a esteca, por quê? Como eu já mexi em corante, chantilly, e se você tem a mão quente, vai ficar grudando na sua mão. E a faquinha ajuda a não deixar isso acontecer. Tá bom? Então, aqui, ó. Apertou. Volta um pouquinho aqui, ó. Na partezinha. Você vai enfiar literalmente lá. Ó. Tá vendo? Tá certinho, ó. Tem que deixar certinho. Deixou certinho, apertou, pra tudo tá coladinho. Ó. Só na ele que ele sai. E a estrelinha ficou. De novo. Tem que sair direto, pro povo ver que dá pra fazer no negócio. Agora eu vou fazer virado pra mim. Esse negócio de fazer virado pra vocês não dá certo, não. Tem alguém falando? Você tem que botar a pasta de baixo, colando aqui na estrelinha, ó. Pra ter essa tensãozinha aí. Eu sou apaixonada em fazer essas coisas, gente, de doce personalizado. E a Ana tem todos os tipos de molde que você imagina, com vários modelos lindos e incríveis. Olha, vou botar aqui em cima pra vocês. Gente, se a sua pasta tiver molinha pra fazer. Gente, bota coraçãozinho aí, se você gostou. Olha que coisa linda. Mamãe, fiz com essa aqui, ó. Com essa aqui agora. Não é linda, gente? Tá com um tom diferente dessa. Como é que eu fiz pra ficar dourado? Então, vamos lá agora. Dá aí, Joana. Dourado eu não gosto. Eu peguei um pincelzinho desse assim, ó, gente. Finíssimo, finíssimo, finíssimo. Que é pra fazer detalhe. Que foi aqui, ó. Que eu entrei com o pincelzinho pra pintar o sino de dourado. Tem que ser pincelzinho fininho mesmo, tá? Vamos colar aqui antes que o chocolate derreta de novo aqui? Cadê a tesoura? Vou tirar daqui. Você tirou a tesoura daqui de novo, filho? Não. Ó. Chocolate dentro de um saquinho desses de pirulito. Que a gente usa, tá? Normal. Vou tirar aqui a ponta. Vou tirar assim, não lembra? Só uma pontinha de nada, tá? Pra gente colar aqui, ó. A nossa base. A base é essa parte aqui que vem inteirinha. Que parece um bombom. Que é pra fazer o pezinho da árvore. Pra ela ficar alta. Cadê a outra parte da árvore? Que você tirou. É essa parte aqui, ó. Tá? Que é a parte do pezinho da nossa árvore. Eu já deixei ela pré-pronta já. Por isso. Pra adiantar a vida da gente. Aí aqui, mais chocolate. Por que eu vou colar a parte maior da minha árvore? Tá dando pra ver legal? Eles conseguiram ver, amor? Que ela tem uma partezinha de... Parece uma folhinha, ela. Deixa eu botar de volta aqui a luva. Porque senão minha mão tá manchada de corante. Vai manchar a árvore e todinha. Tá? 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 Agora a gente vai fazer... Gente, você pode fazer assim. Você pode fazer ela encaixando o contrário, tá? Não tem problema. Eu testei das duas formas. Mede e a gente vai só colando. Intercalando aqui a folhinha. Gente, quem não ficaria apaixonado numa árvore dessa? Sem contar que é uma delícia, né? Para tudo. Chocolate tem que ser bem pouquinho para colar, tá, gente? Outra parte. Olha como ela já está ficando grandinha. Como aqui está frio e chovendo, está ótimo para trabalhar. Está secando rapidinho. Agora, se você mora num lugar quente, para trabalhar com chocolate, gente, vocês vão precisar de um ambiente climatizado. Não tem jeito. Não tem pão de correr. Olha que coisa mais linda que está ficando. Vocês estão gostando, gente? Agora, essa partezinha, que a gente já está chegando no topo. Espera um pouquinho, secar para grudar. Se você botar excesso de chocolate na hora de colar, ele vai ficar deslizando. Então, tem que ser bem pouquinho. Agora, o topo da nossa arvorezinha. Olha que lindo. Você achou? Adorando. Que lindo. Agora, a gente vai pesar ela sem decoração. Eu quero mostrar para vocês o peso. Como eu disse, para ajudar vocês a entender o cálculo. Para entender direitinho o cálculo, vocês precisam ter o peso do produto, né? Porque a gente compra aquelas barras de um quilo, certo? Então, você vai dividir o quilo. Olha como ele é grande, olha. Mostra aqui, de pertinho. Gente, olha o peso dessa bicha, de tanto chocolate que tem nela. Quatrocentos e... Quanto, amor? Trinta e sete. Quatrocentos e trinta e sete. Eu fiz colada para lá, olha. Aqui é a minha frente. Ó. Fiz a frente. Aí, o que a gente vai fazer agora? Gente, ela por si só, ela já é linda. A gente não precisa fazer mais nada nela. Só que a gente vai colar todas as decorações. Eu vou tirar logo agora, porque eu vou pegar nos detalhezinhos de pasta e grudo tudo. Vou pegar o álcool para a mamãe, filho de cereal. Vou usar o mesmo chocolate. Aí, você pode usar também uma colinha de CMC. Vou botar aqui, gente, um pouquinho. Cadê o outro? Eu quero fazer um detalhe aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Botei um pouquinho de pó. Dourado. Esse aqui que eu estou usando. E aqui, você pode usar álcool de cereal. Se você não tiver álcool de cereal, você pode usar cachaça, tá? Fica um dourado bem dourado. Estou usando aqui a tampinha, não tem problema. Depois eu vou lavar. Olha como fica douradão o negócio, gente. Assim. E aí, o que eu fiz aqui? Aqui nessa árvorezinha, eu vou mostrar para vocês. Com aquele pincel fininho, ó. Eu peguei um pouquinho e fui sujando onde eu queria que ficasse com detalhezinho dourado. Olha que dourado lindo. Viu, gente? Gente, eu tenho que fazer uma estrelinha também, ó. Para ela não ficar tudo de levinho. Aí, o que você faz? Você vai lá no site da Ana, compra todos esses moldes maravilhosos. E aí, na semana do Natal, você já começa a fazer toda a decoração. Para depois, quando você for fazer o chocolate, a sua decoração já está toda pronta. Para você não se atrasar. Vocês estão amando aí, gente? Porque eu amo isso aqui, gente. Eu ficaria ótimo fazendo isso aqui. Isso aqui é uma terapia, você não tem noção. Vou colar, vou virar aqui para mim. Que essa aqui é a frente da minha árvore. E vou passar um pouquinho de chocolate aqui, ó. Que já está até endurecendo o bichinho. Todo topo de árvore tem que ter uma estrela, né, gente? Ah, Jéssica, está chovendo aqui onde eu moro. E o chocolate, a pasta está mole. E eu não sei o que fazer. Você bota um pouquinho de pó de CMC nela, tá? Vou colher a estrelinha. Vou colher ela para baixo aqui, porque como ela ainda está molinha. Vou pintar ela de dourado também, porque eu sou dessas. Para mim, tudo tem que ser dourado. Pode pintar antes, se você quiser também, tá? Só deixei para pintar aqui para vocês verem como é que fica. Está dando para ver, amor? Dourado? Tudo bem suave, ó. Olha que lindo. E agora, olha. A gente vai começar a colar as nossas decorações piquititinhas, tá? Eu vou colar só algumas aqui, para a gente não ficar muito tempo na aula. Vou colar algumas. Depois a gente vai mostrar mais pertinho e eu vou fazer alguns detalhes ainda de dourado. Porque a minha árvore é branca. E aí, o detalhe dourado que eu fizer com o pincel vai fazer a vez do festão, né? Como se fosse o festão que a gente... Se você pode usar também para colar esses detalhes pequenininhos, se você tiver medo de sujar, de chocolate, manchar alguma coisa, usar a colinha de CMC, tá, gente? Porque tem que ser bem pouquinho. Vou mostrar já já para vocês. Deixa só eu ir colando aqui. Mas mexe um mininho pequenininho, delicadinho, né? Mas a novidade é a GMS. E a gente vem mostrar para vocês. Para quem está começando agora e não sabe o que é a colinha de CMC, gente, é um pozinho, CMC é um pozinho, que a gente usa em pasta americana. Gente, eu estou botando a minha mão na massa aqui, literalmente, porque essa árvore aqui não vai ser de cliente, não, tá? Essa árvore aqui vai ser minha, nem adianta você ficar feliz. A minha filha já é toda feliz ali. Vou comer tudo. Na verdade, quem gosta de chocolate branco aqui em casa, você sabe quem é. Nós. Nós não, eu. Eu estava esperando ele falar, eu falei, ele não vai falar. Cadê as estrelinhas? Dá uma estrelinha. Cobra. Não, já não. Esse é o bloco, mas eu acho que eu vou botar o cima. Ó, silêncio, hein, gente. Cadê? A Dani Silva. Muito linda essa árvore. Muito linda? Vou te mostrar agora, muito linda. Deixa eu colar só esse negocinho aqui. Quanto mais você olha pra ela, mais dá vontade de você colar, não gosta? A Cleusa. Que coisa mais linda. Vou te mostrar como tá ficando, Cleusa. Olha como já tá ficando ela. Deixa eu tirar esse papel manteiga daqui. Olha. Mostra, amor. Olha que coisa mais linda que já tá ficando ela. E olha que eu nem usei todos os nossos enfeites, viu? Ainda tem enfeite pra caramba pra fazer outras árvores. Então tu vê que gasta pouquinho. Fica lindo. Você pode borrifar aqui um perolado nela antes de colar. Eu, como gosto de dourado, eu vou fazer uns detalhezinhos dourados nela, ó. Ó. Na beiradinha dela. Ué, Jéssica, mas pode isso no chocolate? Pode. Com certeza que pode. Tô fazendo tudo o contrário pra ver se a câmera pega direitinho pra vocês. Quero saber se vocês estão gostando. Vocês viram que tem quase meio quilo de chocolate nesse negócio, gente? Ficou bonitinho com o dourado. Ficou lindo, né? Amarilete Almeida. Ansiosa pra ver o resultado. Ah, imagina isso aqui em cima do bolo. Coisa mais linda. Dani Tortas. Show. Lindo. Lindo, né, Dani? Quero ganhar uma dessa, viu, Jú? Você já sabe fazer. Faz pra mim. Sei mesmo. Faz pra mim. De presente. Que? Me zoando. Vocês estão zoando aí, gente? Gente, esse detalhe que eu tô fazendo dourado aqui, vocês podem fazer com outra cor, tá? Por exemplo, diluir o pó verde, pó pra decoração verde, fazer a beiradinha verde. Ficou bonitinho? Eu até agora não tô vendo, tá de costa pra mim. Tá? Responde, gente. Vocês dois? Caramba, fica rindo. Tô aqui esperando e tá rindo, cara, de mim, amor. A Simone disse, arrasou, amiga. Simone Clemente? Não, até. Simone Teles? Uhum. Ficou lindo, não ficou assim? Simone, mod da Ana Paula. Simone, meu marido bem tá me zoando que eu tô chamando você de cílio. Fala mesmo. Bom, não vou fazer a parte de trás pra gente não demorar muito, então, que eu acho que eu já demorei, né? A Lena disse que tá perfeito e a Isa que tá linda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra hora do vamos ver. Agora é a hora mais feliz, hein? Vou trazer o bolo pra cá. Vou chegar esse aqui pra frente. Só isso aqui. Pera aí. Aqui, ó. Tem aqui também que tá todo sujo de dourado. Deixa eu tirar esse aqui, senão eu derrubo, que eu sou dessas. Vou voltar com a minha baralhinha maravilhosa. Vou virar pra mim, gente. Calma, vou causar um suspense agora em vocês. Ai, tô com medo. Vou pegar por aqui, deixa eu ver se tá coladinho. A Neide Silva, sensacional, Jéssica. Robson Calado está assistindo. Robson, meu amigo. Meu amigo. É o quê, gente? Para. Eles estão... Eles não... Meu esposo não lê os comentários, não, gente? Mas ele fica falando. Vocês querem ver? E agora? Vira ou não vira o bolo? Olha, gente. Coisa mais linda. Se prepara para o choque de beleza. Olha, gente. Que coisinha mais linda que a titia, mamã. Vocês gostaram, gente? O que vocês acharam do nosso bolinho? Deixa eu ler, deixa eu ler. Deixa eu ler o pessoal aí. Toma. Doce. Pode voltar lá para o início. Gente, tá muito lindo, não ficou? Tô apaixonada. Pega ali mais assim de baixo, irmão, para ver a altura dele direitinho. Olha, que coisa mais linda. Olha, imagina ele na nossa mesa. Acho que eu vou fazer um assim para a nossa mesa. Vou. Toda vez que eu faço alguma coisa de Natal, eu acabo fazendo lá para a minha casa também. Para lá, para a minha casa, que eu digo que a gente reúne todo mundo. Estrelinha, tá direitinho? Tá? Tá de frente direitinho, irmão? Botei direitinho. Então é isso, gente. É a nossa live. Espero que todos que ficaram comigo, mais de 70 pessoas, eu tô super feliz por isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito por você, cara. Agradeço a Aline por ser uma top class. Agradeço a sua amizade, como eu sempre falo. Agradeço a amizade de vocês, confeiteiros, amigos meus. Presentes que eu ganhei na confeitaria, que estão aqui na minha live. E vou pedir mais uma vez para você ir lá na descrição depois do vídeo aqui, me seguir nas minhas redes sociais, dar uma olhada no meu canal, curtir, compartilhar, todas essas coisas aí que tem que fazer. Deixar like, se inscrever, deixar comentário. Que aí assim a gente ajuda um ao outro, porque juntos crescemos mais rápido. Tá bom, gente? Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe o restinho de semana de vocês, o final de semana, feriado de vocês. Abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus. E que isso aqui seja fruto de muita venda na sua vida e na sua casa também, em nome de Jesus, tá? Como eu sempre digo nas minhas lives, não desprezem os pequenos começos. Eles são super importantes. Às vezes a gente acha que não. Não, não desprezem. E... A família é bem mais preciosa que Deus te deu. Isso aí, a família é bem mais preciosa que Deus te deu. Curta a sua família, cuide, ame, fique com ela, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima live, se Deus quiser, na live da Páscoa. A gente vai estar aqui bombando, cheio de novidade. Somos todos... Top Class! Top Class!